Antes do vídeo, peço que se inscrevam no canal Portal da Ascensão da nossa amada irmã Alessandra Iacha, que trará conteúdos preciosos para sua reforma interior, expansão de consciência e a sua jornada de iluminação. Então não deixe de se inscrever no canal Portal da Ascensão. O link estará no primeiro comentário fixado deste vídeo. Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as informações. Estou aqui e permanecerei, até que tudo ganhe luz. Mensagem de Yeshua Ben-Josef, Jesus. Como diz minha amada mãe, eu estou aqui. Conheço toda a aflição que sentem, porque conheço cada uma das ovelhas do meu rebanho. Eu também estou aqui, não para tirar-lhes o peso de seus carmas, porque respeito suas escolhas, mas estou aqui, para curar-lhes as feridas internas, que se abriram por falta de amor. Estou aqui, porque passei lições de casa, porque sabia do curso da história de cada um, e eu sei que só o amor, pode curar um milhão de pecados. Eu também estou aqui, para fazê-los lembrar desse amor, que perdoa sete vezes, cada ofensa. Eu estou aqui, mas desta vez, sem a cruz das costas, porque eu venci os horrores da crucificação, quando me doei, por amar cada um de vocês. Hoje estou aqui, para fazê-los lembrar da gratidão, por cada favor recebido. Vocês não devem esquecer do abraço amigo, não devem esquecer do compromisso de fidelidade, a quem lhes oferece o coração. Estou aqui, amando-os, cada vez mais, porque meu amor salva, regenera, liberta, e cura todas as doenças internas, sustentadas pelo mau uso do livre-arbítrio. Vocês podem compreender isto. O corpo físico, reage a cada ação contra ele, pois esse corpo físico, é o santuário, que abriga o espírito, que é santo, e os mantém vivos eternamente. Estamos aqui com gotas homeopáticas, que repetimos em cada instrução, para refrescarmos suas consciências, para crerem no que eu disse quando preguei nos montes, nas casas, nas ruas e nas sinagogas. Bem, amadas crianças, pouco mudou, desde aqueles tempos. Ainda as sombras passeiam, no meio de vocês, roubando-lhes energia vital, que corre por suas colunas, deixando-lhes exauridos e sem fé. Por amor a Deus Pai, Deus a Mãe, acordem, abram seus olhos, e permitam cair todas as escamas, todos os véus. Vocês são importantes, porque carregam em seus corações as pérolas sagradas, filhas do amor absoluto. Nós estamos aqui, para resgatá-los das mãos dos senhores, raça de víboras. Aproveitem estes tempos, e reciclem seus sentimentos, vocês estão sendo muito ajudados. São poucos os semeadores de estrelas, e através deles, da boa vontade de cada um, podemos nos manifestar, para estarmos com vocês. Eu sou Yeshua Ben-Josef, que vocês conhecem como Jesus. Eu sou a mesma essência que nasceu de Maria, na Gruta de Belém. O nome não importa, eu sou, e estou aqui, os abençoando. Queiram, e serão libertos, queiram e serão livres dessa escravidão. Estou aqui e permanecerei, até que tudo ganhe luz. Eu sou Yeshua, eu sou Jesus, eu sou o Filho amado do Pai das Misericórdias. Eu sou, perdoa os seus pecados, e os aguardo. Os amo e os liberto. Redenção, misericórdia, liberdade. Eu sou o Amor Absoluto e Infinito. Por Edna Schoen. As energias sobre você, e linhas de tempo inexploradas. Mensagem do Conselho Arcturiano da Nona Dimensão. Saudações. Nós somos o Conselho Arcturiano. Temos o prazer de nos conectar, com todos vocês. Temos estado em contato, com tantos humanos no plano astral, que sentimos que os conhecemos, extremamente bem neste ponto. Nós sabemos o que motiva, e o que você precisa, para se sentir seguro e livre. Os humanos, gostam de garantias. Você gosta de certeza. Você gosta que algo seja tão férreo, que não precise pensar sobre isso, e por pensar, o que realmente queremos dizer, é preocupação. Você quer que as coisas sejam amarradas em um belo pacote, com papel de embrulho e um laço, e nós entendemos isso. Compreendemos o porquê disso, e o motivo pelo qual você considera que a proteção, é a mais alta prioridade. E assim, muitas de nossas conversas com humanos, giram em torno da aventura, do desconhecido, do inesperado, e temos feito algumas coisas, para convencer que é melhor não saber, do que saber. E tivemos algum sucesso com essa perspectiva, mas muitos de vocês, estão prontos agora, para deixar de lado a necessidade de saber como tudo isso acontecerá em seu mundo, e para a humanidade. Muitos de vocês, estão dispostos a entrar em um território não mapeado, porque podem sentir, como as energias são boas nesse território. Agora, é hora de buscar o desconhecido e o inesperado, porque você está trabalhando com energias, de frequência muito mais elevada, do que há apenas 10 anos. E as energias são muito mais altas em frequência, do que eram há 20, ou 30 anos atrás, mas você não saberia disso, apenas olhando para o seu mundo, e avaliando o que você vê com seus olhos. Você tem que usar seu senso de sentimento, e seguir o que é bom, para chegar às experiências realmente boas, no desconhecido. E a razão pela qual sabemos, que essas experiências são realmente boas para você, é porque você as criou. Você, simplesmente, não os criou conscientemente, e a razão de não os criar conscientemente, é porque suas mentes são incapazes de fazer isso. Mas você pode sentir o que é certo, o que é melhor, e o que o está levando, cada vez mais perto da quinta dimensão, e de seu eu superior. Confie nos seus sentimentos, e busque com eles, as energias do desconhecido, porque você está criando cada etapa desta jornada. Assim, você pode ouvir o relato de tristeza, que outra pessoa está lidando, e falando sobre como as coisas estão ficando ruins, e como estão piorando. Ou você pode ver tudo isso, como uma linha do tempo, que você não está escolhendo, e pode escolher conscientemente, a linha do tempo que deseja estar, porque as energias que estão sobre você agora, apoiam a criação de novas linhas do tempo, experiências desconhecidas, e você se movendo para territórios desconhecidos. A única questão, é se você confia em si mesmo o suficiente, para seguir na direção que criou. Nós somos o Conselho Arcturiano, e foi um prazer nos conectar com você. Por Daniel Scraton. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e até a próxima. Vitória da Luz Vitória da Luz Vitória da Luz Legenda Adriana Zanotto